O que aqui temos é uma solução do sulfato de cobre. Sulfato de cobre. E o sulfato de cobre é um composto iónico. O cobre perde dois eletrões para o sulfato. Assim, o cobre tem uma carga positiva mais 2 e o sulfato tem uma carga negativa igual a menos 2. Este é um cation e este é um anião. Podem por isso imaginar que é muito fácil dissolver este composto num solvente polar como a água. Portanto, temos aqui uma solução aquosa de sulfato de cobre. Dissolvemos o sulfato de cobre em água e temos, de facto, uma solução com esta cor azulada. O que temos aqui é um conjunto de cationes-cobre dissolvidos em água e de zaniões-sulfato também dissolvidos em água aqui. Vamos agora fazer uma pequena experiência. Vamos pegar em zinco sólido. O zinco sólido tem esta cor cinzenta metálica. Vamos adicionar zinco em pó, no estado sólido, a esta solução e tentar perceber o que irá acontecer. Isto aqui é um zinco sólido. Adicionamos zinco no estado sólido a esta solução de sulfato de cobre. O que acham que irá acontecer? Desafio-vos agora a pararem o vídeo, a analisarem esta tabela periódica que tem valores de eletronegatividade e a olharem para este esquema. Tentem perceber quem tem os eletrões e quem quererá ter os eletrões e a seguir o que acham que poderá acontecer. Bom, vamos olhar para a eletronegatividade destes elementos. O cobre é o mais eletronegativo. É mais eletronegativo do que o zinco. Se o cobre puder retirar os eletrões ao zinco, vai fazê-lo, especialmente este cobre aqui. E este cobre, em solução, com duas cargas positivas, não quer mais do que agarrar os eletrões para ficar neutro. E vejam, há alguém a querer retirar os eletrões ao zinco. Então o que temos aqui é uma reação de oxidação-redução. Já vamos olhar para as primeiras reações. Nesta reação de oxidação-redução, o cobre retira eletrões ao zinco e transforma-se em cobre sólido neutro. E o zinco perde esses eletrões para o cobre, transformando-se em cation zinco. Ou podem também considerar que ficamos com sulfato de zinco em solução aquosa. Vou escrever isso. Sulfato de zinco, e ainda falta aqui uma carga negativa, e está em solução aquosa. Qual será agora o aspecto da solução? Vou colocar aqui outro frasco. Isto é antes da reação começar. E depois da reação podemos representar uma coisa assim. O sulfato de zinco, em solução aquosa, é um líquido incolor. Ao representar isso, a solução irá aparecer mais incolor. Em vez de ter zinco sólido aqui, agora vamos ter cobre no estado sólido. Cobre no estado sólido, que precipitou da solução. É muito simples. E apenas para ter a certeza que perceberam quem é oxidado e quem é reduzido, vamos escrever as semirreações. Vamos pensar nas semirreações de oxidação e de redução. Vamos analisar a semirreação relativa ao zinco. Então, o zinco aqui, o zinco sólido, o seu estado de oxidação é zero, está no seu estado alimentar, não tem carga. E no lado dos produtos, acabamos com o zinco, que tem carga positiva. Carga positiva mais dois. O que aconteceu então ao zinco? Perdeu eletrões. Foi oxidado. Perdeu dois eletrões. O zinco foi oxidado. Zinco oxidado. E o que acontece ao cobre? O cobre encontra-se inicialmente em solução aquosa como um cateão. Depois, ganhou dois eletrões. Cada ião cobre ganhou dois eletrões. Depois da reação ter ocorrido, ficamos com o cobre no estado sólido. O seu número de oxidação foi reduzido, diminuiu. Ou seja, o ião cobre 2+, foi reduzido. Podemos dizer que o ião cobre 2+, foi reduzido pelo zinco, e o zinco foi oxidado pelo cobre. E vemos que a carga do ião sulfato não varia. Quando lidamos com o composto iónico, o número de oxidação corresponderá à própria carga. Já não é uma solução hipotética. O ião sulfato terá tendência a ficar com os eletrões da ligação.